E o menininho também aqui tem Ai menor Fala galerinha, beleza? Quest Game Brasil na área, tô trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez, o gameplay que eu tô trazendo pra vocês É do joguinho chamado Little Nightmares 2 Vocês já devem ter ouvido falar dele aí, né? E é um joguinho que tem um... Uma pegada de aventura, terror e também de quebra-cabeça, galera Vamos ver o que nos aguarda E também queria pedir pra vocês, pô Se inscrever no canal, curtir, compartilhar Dá aquela moral aí, galera, conto com a ajuda de vocês Muito obrigado Então vamos aqui dar início a nossa jornada aqui, né? Olha o bichinho aqui, cara Ele me parece até o... O Groot do... Qual o nome do filme agora que eu esqueci, mano? Ah, os Guardiões das Galáxias Isso, parece até o Groot Little Groot, quando ele fica pequenininho Então vamos ver aqui o que que tem que fazer, né? Aqui tem a televisão Está quebrada a televisão Olha o bichinho Aqui ele corre e tal Pula Esse jogo me lembra muito a pegada de... De PS... De Playstation Vamos ver o que que tem pra gente fazer, né? Corre A floresta aqui, uma cabra Eita, o barulho de... Será que a gente... Eita! Nossa, sobe aí, garoto Ih Aí Não É, já caiu já Vamos por baixo É, tá bom Nossa, olha só isso aqui, cara Cheio de varejeira Tem que ir pra lá Tem que subir aí Sobe aí, mano Não consegue, né? Vixi Aqui, ó Boa Vamos lá Parkour Vai, garoto Jerônimo Boa Tem que ir Nada Vai Subiu Desceu Corre Opa Acho que tem uma passagem secreta aqui Isso Aí, ó Levantou Como é que você agacha? Não sei Aí, o control Vai Boa Boa, garoto Agora estamos em um túnelzinho aqui Devagar Pera, pera, pera Olha o sapatinho vermelho aqui Bonito Nossa, mano Tão es... Tão mais de mão isso ali Eita, velho Parece que tem vários corpos ali junto Junto naquele... Tipo, uma armadilha ali Ih, velho Não é pra cá não Ih, já tô perdido Já não sei o que tem que fazer Ah, ele pode pegar o sapatinho, ó Peraí, tem que pegar esse papo Tem que pegar esse daqui, ó Isso Não Pega o sapato aí Pega o sapato aí, menino Peraí Pega o sapato aí, velho 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 Era só subir aqui Eita Calma, 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 calma Ó, ó, ó Parkour Sobe aí Opa, armadilha aqui, ó Ui Olha lá, velho Fiz de propósito, né Fiz de propósito Ia ficar preso aqui, cara Acho que depois não ia ter como sair, não Não ia ter como sair, né Opa, mais armadilhas ali, ó Boa Segura, arrasta Pô, isso aqui também me lembra muito aquele jogo chamado Limbo Não sei se vocês conhecem Isso Boa, sobe Levanta aí, menino Força na peruca Mas aqui, o que que tem aqui? Opa Ih, mano, corre Corre, 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 corre Eita Ah, mano, que maluco, bonequinho Caraca Corre, corre Eita Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa, velho Quase Mano, quase que Virei de novo Omelete Tem aqui Opa Tem que subir ali, ó Vai Vai, menino Bora, menino Pra cá, ó Que isso, hein Dá de Homem-Aranha agora, hein Ui Ó Balança, balança Ui Boa, moleque E aqui Isso Não, força Força Isso Ui Tem que ser rápido aqui, mano Senão Fica Bora E agora Ih, véi Será Vou pegar impulso aqui Aí Vai Corre Ai, meu irmão Parkour, hein Parkour Olha, olha, olha Caracas Caraca Hum, tá desolado Ah, pera Você pode descer por aqui, ó Ó É Era só descer aqui Sobe aí, garoto Vai Sobe aí, menino Estilome-aranha Boa Corre, 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 corre Calma, calma, calma Eita Vou pegar o sapatinho aí O que que é isso aqui? Tanto sapato aqui, mano Opa Quase Quase que eu caio na armadilha Não, peraí Ah, tá Entendi Vem aqui Pega o sapatinho Isso Joga aí Joga aí em cima Ó Pega Vem pra cá Vai Não Joga Ui Isso Muito bem Sobe aí Não Pra aí não, menino Pra cá Isso Bora Calma, calma Boa O que que tem aqui? Nada Ai, não E morreu Nossa Nossa, mano Dei muito mole agora Caraca Vem Bora Uh Pra manter Já foram desarmadas aqui Pegou um galho Boa Boa, menino Isso aí Corre Corre Corregou no tobogã Carro de cara No chão Quem vem? Quem vai tomar? Não Pega esse galho aí Nossa Nem esperava Amor De De Quando ele morre Fica desolado Isso Vem 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 Bate aí Isso Menino Com força Boa Que isso Que que é isso aqui? Será que aqui Desarmou? Ui Ui Boa Ih, mano Pulo Ai, quase Boa Boa Parcour Parcour Vai Parcour Ui Boa Eita Hum, vai acontecer alguma coisa aqui Ou será que não? O que que tem aqui? Tem várias gaiolas aqui Eita Olha lá Tem uma casa aqui agora Vamos entrar nessa casa aqui, mano Pera aí O que que tem aqui do lado? Tem nada Portinha Portinha Claro que você não alcança, né? Será que eu peguei na maçaneta? Pera aí Empurra a porta aí Hum Muito fraquinho Vamos para a janela Vai Vai Sobe aí Tá Entramos na cozinha Ai Não Faz barulho Garoto Vai se queimar E não No bule Aí Pega 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 Caraca Mano Derrubou a garrafa De vidro Aí Ó O que tem na janeladeira? Ih Tá tudo estragado Sai daí Menino Vai Vai Devagar Devagar Vai Abra a porta Aí Ó Nossa Tô enxergando nada A porta tá na frente Eu vou ir embora daqui Não dá pra ir Ih Nem sei pra onde que eu vou O que que tem aqui? Tô perdido aqui, mano Não sei o que tem que fazer, não Vamos descer Vamos descer Vamos descer Aqui, ó Isso Deixa eu pegar uma musiquinha Máquina de costura Pega essa bola aí Pega essa bola aí Tão bonequinho tocando essas músicas estranhas Opa Aí sim Vamos proteger agora Vai E Tem força Pra cá então Tem aqui Sobe aí Ui Boa Moleque é bom em parkour Não dá pra subir Pega o machado Pega aí Vai Vamos abrir aquela porta Lá na marra Vai ser na marra Vai Ixi Ih O menininho também que tem Ai Ai Menor Vamos invadir E aí Por que tava tocando essa musiquinha aí Eita Amigo Será que tem legenda aqui? Deixa eu ver se tem legenda aqui Pera aí Pera aí Pera aí Principal Tela 1 Avançado Qualidade Controle É Mano Não tem não Isso é o correndo Assustei ele Vamos ver Vamos ver o que tem aqui Rapidinho Sobe aí Pera aí Sobe aí Sobe aí Sobe aí Sobe aí Sobe aí Sobe aí Garoto Onde que isso aqui dele Cadê ele Cadê ele Subiu Subiu Subi aqui atrás dele Vamos lá Vamos ver O que que ele tá aprontando Ô menino Volta aqui Rapaz Eita Nossa velho Estão os bichos Estranho Sobe Sobe Menino Deixa eu ver O que que tá Ai Calma Fala aí Bora Ui Olha lá Eita velho Subi Vamos subir Vamos subir Vamos subir E aí mano E agora Follow me Please Tá Ah tem que empurrar Isso aqui pra lá Bora Nossa Então galerinha Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu tô gostando Demais do jogo Apesar de ter jogado pouco É Não se esqueça de Se inscrever no canal Curtir E compartilhar Conto com a ajuda de vocês Valeu galera É nóis